Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou o Ricardo Terto e neste programa a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. A gente estava com a pauta do programa pronta na semana passada, mas aí chegou o final de semana e a nossa pauta literalmente virou fumaça. Porque não tinha como a gente falar de outro tema, senão os focos de incêndio e as queimadas que tomaram conta do país, e as fumaças que invadiram várias cidades. A gente vai falar um pouco sobre quais são as motivações, o que explica esses focos de incêndio, recordes, no estado de São Paulo. Também o tamanho do desafio que o Brasil enfrenta para enfrentar essas queimadas durante as mudanças climáticas. É isso que a gente vai falar muito mais hoje no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, mas antes de mais nada, deixa eu cumprimentar aqui minhas colegas de bancada. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Olá, pessoal. Como que o Fim do Mundo tem tratado vocês hoje? E agora também a Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Bom, depois do fogo nesse fim de semana, dá para dizer com todo gosto, bom dia, Fim do Mundo. Pois é, feita aí as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a Batata do Mundo segue assando. Aproveita que você está aí nos escutando e siga, compartilhe esse podcast com quem você quiser, com o grupo da família, com o grupo de amigos, distribua panfletos pela rua, coloque aí, bom dia, Fim do Mundo, no banheiro da rodoviária, traga mais olhos e ouvidos para este programa, tá? E também, se você gosta de ouvir o podcast, né, se você prefere aí ouvir o Bom Dia, Fim do Mundo, lavando sua louça ou indo para o trabalho, você pode procurar Bom Dia, Fim do Mundo nos tocadores aí, de sua preferência, que agora a gente já tem um feed, agora próprio, para o Bom Dia, Fim do Mundo, beleza? Vale lembrar também que tudo que a gente faz, né, investigações, formatos diferentes, podcast, videocast, reportagens, tudo isso é graças ao apoio das nossas aliadas e aliados. Se você quiser fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoio.apublica.org. Vou repetir, apoio.apublica.org. Veja lá as opções para contribuir com o nosso trabalho mensalmente. E por falar em trabalhos, vamos agora ao primeiro bloco do programa. Bom, gente, começando então o primeiro bloco, né, nos últimos dias aí, em várias cidades, a gente teve uma experiência imersiva demais no filme Blade Runner 2049, mas a gente está ainda em 2024, né, ou seja, a distopia caminhando mais rápido que a imaginação dos cineastas e roteiristas do nosso tempo. Mas saindo um pouco da ficção ainda para a nossa realidade, né, às vezes tão fantástica quanto, Giovanna, acho que a gente pode começar, né, tentando dar aí um, linha gerais, né, um apanhado de tudo que aconteceu nos últimos dias. Você tem razão, Terto, foi um fim de semana distópico mesmo, né, você mencionou Blade Runner e eu diria até meio Mad Max, né, daqui da nossa perspectiva da capital paulista, acho que todo mundo ficou bem impressionado na sexta-feira, o céu, o sol, aliás, muito, uma bola vermelha coberto de fumaça, aquela sensação angustiante que arde olho, dificuldade de respirar, e aí quando vem a chuva no sábado, finalmente, ficou mais fresco, mas é uma chuva preta, né, porque é uma chuva que cai junto, carregando essa foligem que estava no céu. E isso falando assim, a gente só sentiu os reflexos aqui de São Paulo, né, o interior do estado passou três dias completamente surreais, entre quinta-feira, dia 22, e sábado, dia 24, as queimadas se espalharam por plantações no estado inteiro, especialmente canavirais, labaredas altas que cercaram rodovias, que cercaram condomínios, por exemplo, em Ribeirão Preto, e somente na sexta-feira, dia 23, foram registrados impressionantes 1.886 focos. Para você ter uma ideia, isso é mais do que o ano passado inteiro do estado de São Paulo, e foi mais até mesmo do que a quantidade de focos na Amazônia no mesmo dia. Porque a verdade é que a distopia que a gente está vivendo é essa, a gente tende a olhar para São Paulo como uma coisa, oh meu Deus, São Paulo está perto de nós, a imprensa dá muito mais atenção, mas a verdade é que o Brasil inteiro está pegando fogo, Amazônia, Pantanal, Cerrado, há meses passando por uma situação dramática, com recordes de queimadas, a fumaça também chegando nas capitais de muitos estados, como Manaus, Porto Velho, no Pantanal, em Corumbá, a gente já vem vendo isso ao longo das últimas semanas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que está por trás desse cenário, mas eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre essa questão de como a imprensa cobre muito mais quando chega no Sudeste. O que eu acho que é um pouquinho didático até, de certo modo, por mostrar que realmente está todo mundo aí na linha do fogo, não é uma coisa que está longe de nós, que só está nas florestas, mas tem um outro lado que é interessante porque atingiu o pujante agronegócio paulista. Porque tem uma coisa particularmente curiosa e atípica do que aconteceu na sexta-feira, dia 23, é que boa parte dos focos começou quase ao mesmo tempo. A gente deu uma matéria na pública mostrando que no intervalo de 90 minutos, no começo da tarde, quase todos os focos surgiram ao mesmo tempo, o que levantou uma suspeita de que possa ter acontecido ali alguma coordenação. Não à toa, teve gente comparando com o que aconteceu em agosto de 2019 no Pará, que foi conhecido como fatídico dia do fogo, quando, e aí sim, se atribuiu a fazendeiros da região, de novo o progresso no Pará, e ali naquele momento era uma coisa meio celebrando a impunidade que reinava no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro. Pois é, e quando chega em São Paulo, com a força da grana que ergue e destrói coisas belas, o bicho pega, né, Giovana? Ribeirão Preto, coração do agro, que se orgulha de ter quase 100% da colheita mecanizada, super tecnológica, teve até usina prometendo recompensa em dinheiro para quem denunciasse incendiário. Mas também não faltou quem apontasse para os usineiros, porque além da ação ter sido orquestrada, que aí você já desconfia de um grupo organizado, você tem muitos usineiros bolsonaristas, mesmo depois do golpe de 8 de janeiro, que dá uma certa substância à tese de que os usineiros estariam tentando desmoralizar o governo Lula. E por fim, como esperado, o preço do açúcar subiu mais de 3%. E nesse momento, a colheita, a moagem da cana para o etanol, ela já foi feita, né? O que sobra ainda é a moagem para a cana. Então, com toda aquela palha ali, é uma situação altamente inflamável, e se veio essa suspeita. Por outro lado, a direita mais estridente, os deputados da bancada ruralista se apressaram a apontar o dedo para o inimigo número um deles e do agronegócio, que é o MST. Que é uma tese que faz muito pouco sentido, né? Por que o MST, que nunca botou fogo em lugar nenhum, nunca teve essa estratégia. Nunca teve essa estratégia. Faria isso exatamente no governo Lula, né? De que eles são mais próximos, e ainda por cima sem nenhum gatilho. Não aconteceu nada para provocar essa atitude, né? E aí, conversando com o diretor do MST em São Paulo, inclusive, o Márcio Santos, fica claro que, além de não ter nenhuma prova e nada que justifique essa ideia, eles também tiveram muitos prejuízos, né? Teve assentamento totalmente queimado. O MST é um movimento que prega a agroecologia, a plantação de árvores. Faria sentido sair botando fogo por ali. E ainda, como ele me disse, né? Eles são muito próximos dos sindicatos rurais também. Teve três trabalhadores de usinas mortos tentando combater o fogo, né? Então, eu acho que essa tese do MST é a mais furada possível. Sim, não faz muito sentido. Mas na questão dos usineiros, assim, pensando... Que interesses eles teriam, assim, na questão do fogo, né? Pois é, Terto. Você sabe que quebrar safra para ganhar preço não é uma coisa tão estranha assim ao mundo agro, né? Todo mundo já viu leite sendo despejado em rio. Mas nesse caso, tem alguns motivos que fazem a gente achar essa tese mais estranha. Conversando, por exemplo, com um amigo meu, que é agrônomo e de Ribeirão Preto, e trabalha na área de seguros para o água. O que que ele explicou? Explicou, primeiro, que essas usinas, essas grandes usinas na região de Ribeirão Preto, elas têm monitoramento por satélite. 24 horas por dia. Quer dizer, não faria sentido eles irem botar fogo, porque é justamente por causa dos incêndios, né? E ainda por cima correr o risco de ter isso gravado. Não combina de modo nenhum. A segunda, que as pessoas que pensam, ah, mas eles recebem o dinheiro do seguro, também não é bem assim. Primeiro, porque menos de 10% dos produtores rurais têm seguro de incêndio, né? Seguros em geral, de agro, é muito caro. E os seguros mais baratos, como o Proagro, por exemplo, eles não cobrem incêndio em lavoura. Eles até cobrem incêndio em equipamento, casa, mas em lavoura não. E ali teria uma perda patrimonial muito grande. Porque você, quando você queima a área da cana, né? Você queima, assim, um incêndio mesmo, você destrói a terra. E a cana não tem como rebrotar. Hoje em dia, ao contrário do que aconteceu ano passado, o mesmo canavial, ele rebrota 6, 7 anos. Não é uma cultura temporária, né? Como já foi. Então, acho que não faz muito sentido, né? Que os usineiros tenham feito isso. Mas vale lembrar uma coisa. Embora todo mundo tenha dito que, o que é verdade, que quase 100% da cultura de cana em São Paulo é mecanizada, você tem, teve 10 multas, a gente encontrou, 10 multas ambientais lavradas no ano passado pelo uso de fogo em fazendas em São Paulo. E tem um caso específico de 2019 que envolve a Raizem, que é a maior produtora de etanol do Brasil e a mais tecnológica delas, enfim. A que não seria suspeita de utilizar fogo. Que, no entanto, em 2019, teve um grande incêndio em Araraquara, que provocou muitos estragos. A CETESMA entrou com uma multa acusando a Raizem de ser a origem do fogo. A Raizem entrou na justiça para não pagar a multa e acabou que, no fim do ano passado, ela foi condenada. Ah, tá. Então tá condenada. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que ela foi responsável pelo incêndio, mesmo ela tendo dito que era de origem desconhecida, e fez com que ela pagasse a multa. Quer dizer, não é uma coisa tão... Inédita. Inédita, assim, um fogo em área de usina. Mas só para complementar um pouquinho esse lado do agro, eu também bati um papo com o Roberto Rodrigues, que é uma liderança antiga do agronegócio, ele foi professor, ele é professor, perdão, da FGV, foi ministro da Agricultura do primeiro governo Lula, depois ele enveredou bastante para o bolsonarismo, mas eu resolvi ouvir ele, primeiro para dar voz ao agro, e segundo porque ele é um canavieiro. Ele plantou por muitos anos cana e hoje os filhos dele cuidam do negócio. Ele, fazendo eco ao que as pessoas estão dizendo, reforçou essa história de que é muito estranho você ter muitos focos ao mesmo tempo. Ele conta que ele conhece uma usina, que só nessa usina surgiram 17 focos ao mesmo tempo. Então ele fala, é óbvio que é muito impossível acontecer uma coisa assim espontaneamente. Pode ter alguma armação. Agora, quem faz isso vai saber se é um louco, se é um incendiário, ou sei lá, algum descontente. E é alguém também que está em múltiplos lugares ao mesmo tempo, né? Ele fechou uma brecinha ali. Mas ele fala, eu não tenho como provar, enfim, não tem mesmo, né? Só ele está ali elucubrando. Mas aí eu resolvi perguntar assim, tá, mas o agro poderia ter alguma coisa a ver com isso? Ele, obviamente, não gostou da pergunta e já me respondeu com outra pergunta. Você queimaria sua casa para receber seguro? Eu acho que não, né? Primeiro, queimar é ilegal. Então, você está cometendo uma ilegalidade sujeito a penalidades. Olha o agro aí. O agro não comete ilegalidade, né? Mas tudo bem também. Vamos dar o benefício da dúvida aqui. Mas ele reforçou isso que a Marina disse dessa questão do solo. Que quando vem um fogo como esse, você destrói até os micro-organismos que vivem no solo. O que prejudica essa rebrota da cana. Então, assim, se eles tiverem uma perda de safra esse ano, por conta desse incêndio, eles também perderiam a colheita do ano seguinte. Então, é uma situação realmente complicada e ele só fala isso. Eu acho totalmente inviável. Não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível no mundo, mas eu acho que do ponto de vista técnico-empresarial, é inviável. As investigações vão dizer, né? Até o momento, seis pessoas foram presas, mas ainda não se mostrou nenhuma relação entre elas. É complexo, né? Vamos ver aí o que as investigações nos contam, né? Tem que falar em investigação, né? Uma máxima da investigação é, aonde tem fumaça, tem fogo. Então, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre os caminhos da fumaça, né? No Brasil. Mas, primeiro, chegou a hora do nosso quadro, A Trombeta da Semana. No sábado, dia 24 do 8, a tradicional festa do peão em Barretos foi surpreendida por ventos fortes, fumaça, poeira e uma queda drástica na qualidade do ar. Claro, parte disso se deve às queimadas que assolam o país. Mas, coincidência ou não, no dia seguinte o evento recebeu a visita de Jair Bolsonaro, que, obviamente, foi muito bem recebido pelos presentes, inclusive os humanos. O que foi muito diferente do que aconteceu em Macaíba, no Rio Grande do Norte, quando Bolsonaro foi atacado por abelhas que interromperam o seu discurso. Ponto para as abelhas. Realmente, quando elas desaparecerem, será um sinal da nossa extinção. Mas, apesar de dizerem que a nossa crise também é estética, nesse caso, todo esse cenário se completa perfeitamente. A fumaça e a poeira levantando barracas e fazendo voar chapéus. As pessoas gritando. O clima apocalíptico e... Jair Bolsonaro. O agro é Mad Max. E essa é mais do que a nossa trombeta. É o nosso berrante da semana. Um sinal do fim dos tempos. E um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, começando agora o segundo bloco. A gente acabou de ver aí na trombeta da semana a fumaça chegando em Barretos lá. Mas não foi a única imagem que a gente viu. Várias imagens impressionantes. Tomaram as redes. E eu acho que a gente pode começar esse segundo bloco comentando um pouco sobre os caminhos da fumaça no Brasil. A gente... Antes mesmo desse fogo no interior de São Paulo, a região sul do Brasil já vinha sofrendo com essas fumaças. E elas vêm justamente da Amazônia e do Pantanal. Os chamados rios voadores, que é uma coisa tão maravilhosa que a floresta fornece para a gente. Que é trazer umidade. A umidade da floresta que vem para o sul do Brasil, o sudeste e o sul, na verdade se transformando em corredores de fumaça, porque está tudo tão seco que ela traz a fumaça para cá. E aí depois, quando começaram as queimadas no interior de São Paulo, começou a chegar a fumaça, por exemplo, ali na região de Brasília, Goiás. E aí o pessoal falou, nossa, é o fogo daqui que está chegando lá. Mas lá também está batendo fogo no entorno. Então a verdade é que a gente... Não dá para checar de todos os lugares. A verdade é que tem a fumaça para todo lado. Mas o que preocupa, eu acho, nesse momento, é que a previsão é que o calor vai voltar. E há uma expectativa de que boa parte do Brasil, ainda pelos próximos meses, vai enfrentar secas. A gente tem visto a Amazônia com recorde de seca já por dois anos consecutivos. O mesmo vale para o Pantanal. Mesmo se a gente olhar para São Paulo agora, independente de ter sido uma coisa orquestrada ou não, não tem como saber, mas é um fogo que foi favorecido por temperaturas altíssimas no interior de São Paulo, com ventos fortes que espalharam as chamas. Então, assim, a gente tem condições climáticas que estão piorando o que está acontecendo e trazem uma dificuldade maior de combate. E quando a gente fala em resto do Brasil, a gente vê também essa diferença de tratamento em relação a São Paulo, né? Ah, com certeza. Porque os usineiros reclamam, mas o Ministério da Defesa mandou o maior avião de combate ao fogo da FAB, que é o KC 390 Millennium, para São Paulo, onde o fogo ocorre em áreas privadas, né? Todo fogo está ocorrendo em áreas privadas. E no Parque Nacional do Xingu, que é uma das áreas indígenas mais importantes e que está, portanto, sob responsabilidade do governo federal, o cacique Megaron gravou aquele vídeo desesperado, né? Pedindo justamente, por favor, mandem um avião que jogue água, né? Sim. Porque ali até morreu um brigadista, um rapaz de 39 anos tentando combater o fogo. Tinha 42 brigadistas numa extensão enorme de território. Então, a gente vê que aí é um problema muito sério com o fogo que ocorre nessas regiões, que são menos evidentes para os habitantes das grandes cidades, né? E no Pantanal, o fogo começou em junho, né? E continua. E é um fogo também por ação humana e em áreas privadas. 95% do fogo está em áreas privadas, até porque 95% do território do Pantanal é área privada. É uma coisa que muita gente não sabe, né? Todo mundo imagina aquilo como um grande parque. Você até tem 35% do território de áreas protegidas, mas mais da metade desses 35% é de reservas privadas. Então, quem teria que combater, claro, tem que ter o apoio do governo, mas quem teria que estar atento, ter um sistema de prevenção, são os próprios fazendeiros e os gestores dessas reservas, né? Não estou dizendo com isso que se justifica a falta de brigadistas. Isso aí é uma coisa que realmente a gente precisa ter. Até porque o Pantanal vem enfrentando queimadas sucessivas desde 2020, quando teve aquele grande incêndio em que o Pantanal perdeu 4,5 milhões de hectares através do fogo, né? E 4,65 bilhões de animais afetados. Nossa! Acho esse dado chocante. Sim. E ele veio de um estudo conjunto do IBAMA e da Embrapa. Eu acho que a gente está num momento agora de se fazer uma reflexão mesmo, né? Tem uma questão fundamental aqui que precisa ser respondida, que é será que está na hora de mudar um pouco as estratégias de combate a fogo no Brasil? E aí, puxando especificamente para a Amazônia, que eu acho que é onde tem muito estudo que tenta compreender a relação de fogo, como que ele ocorre, tradicionalmente existe um consenso, né? E porque ele acontece assim mesmo que a dinâmica do fogo, ela começa com o desmatamento. Então, vai lá, se desmata uma determinada área, essa madeira fica no chão secando por muito tempo e depois de um tempo, justamente quando chega a temporada seca, que é essa que nós estamos vivendo agora, o pessoal vai lá e taca fogo para acabar o processo de limpeza, entre aspas. Então, assim, se combate-se o desmatamento, espera-se que o fogo também diminuiria. Mas a gente está vendo o contrário, porque desde o ano passado, desde que voltou o governo Lula, o combate ao desmatamento está muito intenso na Amazônia. De fato, ele caiu nos dois anos seguidos já. O fogo, por outro lado, está subindo. Então, o que está entrando aqui? Que fatores novos a gente tem para lidar com eles? É a mudança climática? Bom, a mudança climática claramente tem um papel nisso. O clima está mais seco do que nunca, né? Está se vivendo uma seca extrema na Amazônia, não só por falta de chuva em si, mas como o calor é muito forte, as temperaturas estão muito altas. Toda a umidade da Amazônia acaba evaporando, a floresta fica muito vulnerável. Pois é, né? Então, assim, capaz de a gente ter que trocar o tema do podcast, que a gente fala que é sem negacionismo, né? Mas sem derrotismo, tem um pouquinho de derrotismo, porque se não está funcionando a queda de desmatamento, acabou, a gente está ferrado, ou tem alguma coisa para fazer, Giovana? Pois é, certo. Olha, eu confesso para você que essa é uma pergunta que até me deixa angustiado, assim, eu fico pensando muito nela, tentei buscar resposta com algumas pessoas. Primeiro, eu conversei com a Anny Alencar, que é do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, e ela ressalta que tem uma mudança que é importante de se prestar atenção. Tem esse fogo de desmatamento, ele é uma questão, mas a gente vem percebendo muita queimada em floresta pública e também muita queimada em pastagem, ou seja, as pessoas jogam ali fogo no pasto para limpar a pastagem. Essa redução do desmatamento, aí ela menciona, a redução do desmatamento foi, sim, muito importante. Se não tivesse tido ela, o fogo que a gente está vendo agora e que é assustador, estaria muito pior, mas ela acha que se esqueceu que o governo, nas suas políticas, ele acabou esquecendo um pouco esse fogo que é usado para limpar a pastagem. Ela até comenta que acha que as pessoas tiveram muito medo no ano passado, porque o controle, ele voltou com tudo, então pode ser que as pessoas tenham ficado um pouco mais inibidas e que agora talvez tenha se perdido um pouco desse medo, é ano eleitoral, as pessoas tendem a ficar mais ousadinhas. E aí uma outra pesquisadora com quem eu falei, a Erika Beringer, uma das maiores especialistas em fogo na Amazônia, e ela ressaltou isso. Ela fala assim, o governo achava que diminuindo as fontes de ignição pelo desmatamento, haveria menos fogo escapando para a floresta, então a gente estaria com o problema resolvido. Ela fala, a questão é que o governo não está lidando na lógica das mudanças climáticas, porque elas necessariamente deixam a paisagem mais seca. Então, que assim, a gente ainda está vindo nesse processo de alminho que aconteceu no ano passado, ele ajuda a deixar tudo mais seco além das mudanças climáticas. Ela até brinca que o governo Bolsonaro deu uma certa sorte, porque o governo Bolsonaro desmatou muito mais do que o Lula, só que queimou menos no governo Bolsonaro do que está queimando agora. Aí é o quê? Era o Bolsonaro que estava contendo fogo? Não é isso? O Bolsonaro deu uma sorte até, porque os anos dele não foram tão secos quanto está saindo agora. Então, assim, é claro que o governo está agindo, mas ele está lidando em uma situação mais complicada. Mas ela fala, mas não tem jeito. A gente está com uma paisagem mais inflamável e a gente vai ter que lidar com o fogo não apenas como uma consequência do desmatamento, mas como um problema específico, como um problema próprio. E aí ela sugere isso, não dá mais para só usar políticas como eram as políticas dos anos 2000, porque o clima já não é mais como era antigamente. E aí, por fim, só para encerrar, eu fui conversar com o Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, perguntei isso para ele, e aí ele também admite que as pessoas pararam de desmatar, ele fala, ou pelo menos diminuiu-se bastante o desmatamento, porque eles entenderam, os desmatadores entenderam que a gente está ali atuando, a gente e o IBAMA. Mas aí ele fala, só que agora as pessoas estão trabalhando numa lógica de vamos degradar a floresta e vamos colocar gado do mesmo jeito. E aí o jeito de degradar a floresta é botando fogo. A floresta está muito seca, aproveita-se que a floresta está seca, é mais barato botar fogo do que desmatar. É um desafio e tanto para um governo que ao julgar pela proposta do Observatório do Clima, tem que reduzir em 92% as emissões até 2035 para cumprir as metas do Acordo de Paris. A proposta foi feita porque em fevereiro do ano que vem o Brasil tem que apresentar a sua nova meta climática e essas organizações todas que estudam o clima, que estudam a situação das emissões brasileiras chegaram a essa conclusão. Quero ver, cortar 92% das emissões em pouco mais de 10 anos. Lembrando, claro, sempre que a nossa maior fonte de emissão no Brasil é a destruição da floresta. Bom, gente, então com isso a gente encerra o segundo bloco. Chegou a hora da gente desanuviar a fumaça do fim do mundo com a luz do fim do túnel, com o Anjo Gabriel. Vem, Anjo Gabriel! Quem nunca pegou o celular, abriu a previsão do tempo para escolher qual roupa vai usar no dia? Esse ato de pegar o celular e ver o nível de chuva e a temperatura esperada para o dia não é tão simples assim. Isso envolve, além do trabalho dos meteorologistas, muita tecnologia por trás. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, contava com dois supercomputadores para prever o tempo e o clima. Um deles é o famoso Tupan, que funciona desde 2010 e chegou a ser a terceira máquina mais poderosa do mundo. O problema é que com o passar dos anos, esses sistemas foram ficando defasados e com o corte de orçamento para o INPE durante o governo Bolsonaro, o Tupan quase precisou ser desligado. O tempo fechou mesmo. A luz no fim do túnel é que essa situação dramática está prestes a ser revertida. O INPE planeja comprar novos supercomputadores que vão aprimorar bastante a meteorologia no Brasil. A capacidade de resolução dessas máquinas, que é como se fosse o zoom de uma câmera, vai chegar ao nível de 3 por 3 quilômetros. Só para ter uma ideia, isso é mais ou menos a distância do Morro do Pão de Açúcar até a Praia de Copacabana. Então, se você conhece o Rio, você vai entender que isso é bem perto. Tudo isso quer dizer que a previsão do tempo no Brasil vai ficar muito mais precisa, o que vai melhorar a emissão de alertas de eventos extremos para regiões específicas. Outro ponto positivo é que esses novos supercomputadores vão rodar pela primeira vez um modelo de previsão climática da América do Sul mais aprimorado, que considera todas as características do continente e os diversos biomas que a gente tem por aqui. Então, a gente só vai ganhar com esses novos supercomputadores, que devem começar a operar a partir da metade de 2025. Bom, e a gente vai ficando por aqui, a gente tem muita coisa ainda para a gente descobrir dessa história, a gente grava na terça-feira, então você que está ouvindo a quinta-feira pode ter tido algumas novidades, mas já estamos iluminados, graças ao Anjo Gabriel, e também aproveitar que estamos iluminados para agradecer mais uma vez quem contribui com o trabalho da Pública sendo um aliado ou aliada. Se você quiser fazer parte desse grupo, acesse apoia.apublica.org. E também, se você quiser contribuir com este programa, dando a sua indicação de trombeta ou de luz no fim do túnel, você pode mandar a sua sugestão para correiodofindomundo.org e fica a seu critério se você quer nos inspirar ou se você quer nos chocar. A gente vai ficando por aqui, então deixa eu primeiro agradecer aqui as minhas colegas de trabalho. Abraço, Giovana. Abraço, Terto. Espero que semana que vem com menos fumaça na cabeça, né? Tomara. Abraço, Marina. Abraço, Terto. Tchau, gente. Espero que a gente não tenha piores notícias nos próximos dias, mas estamos aqui para conversar. Até semana que vem e aproveite essa energia extra aí, né? Que você está aí agora iluminado e siga, continue compartilhando o programa aí com quem você conhece, né? Semana que vem, quinta-feira, bem cedinho, a gente vai estar já em todos os tocadores também no YouTube da Agência Pública. Você também pode acompanhar o Bom Dia Fim do Mundo através do canal universitário segunda-feira, onze e meia da noite. Boa noite, Fim do Mundo, aí para quem está no canal universitário. Semana que vem estamos de volta. Bom dia, Fim do Mundo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.